A parada é o seguinte, e os Tosh estão chegando, aquecimento total e a gente vai tentar montar um time brabo e jogar o draft completo. Vamos tentar, porque às vezes eu perco já na primeira partida. Mas vamos ver o que a gente tem aqui, já deixa o seu like pra dar aquela força. Mano, começar com o Icon na ponta esquerda, Benzema, temos o Messi também. Pra todos eles aqui tem cara... Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, hein. Eu vou botar aqui a Tatiana Pinto, e por que não os outros? Pra deixar livre aqui essas posições pra ver se a gente consegue coisas melhores. O Rivaldinho, o Emílio Butraguenho, o Lineker, o Vini Júnior. Já deixa o Vini Júnior aqui, hein. E agora, atacante, o Runei ou o Viali. Runei ou o Viali. Cara, eu acho que eu vou de Runei agora, hein. Pô, tô gostando desse ataque, né. O Runei que é a sua faixinha, que já na direita aqui já deu uma queda forte. Mas vamos pegar essa jogadora do Real Madrid, dois pontas do Real aí. Vamos lá, meio campo central. Primeiro ali já não foi legal, né, rapaziada. Pegar Manu. Agora, zagueiros. Temos três zagueiros aqui. O primeiro vai ser o Rudger. Quer dizer, Rudger. Tô maluco, né. Tô morrendo. Tá onde que eu tirei Rudger? Tô maluco. Vou pegar a Duda aqui, na verdade, porque ela tem um PlayStyle Plus. Inclusive, os Tots vão vir com dois PlayStyle Plus. Não sei se é certeza, eu vi um rumor, não vi nada oficial. Então, às vezes é fake news, tá ligado? Mas é mentira, eu vi um rumor. Vamos ver se realmente vai ser assim. Maldini. Agora, atenção, momento patrocinador, lembrando que é para maiores 18 anos. Esse vídeo já tá com uma classificação para maiores 18 anos. Mas caso você tenha aí menos de 18 anos e tá aqui ainda, pula pro próximo vídeo. Se liga aqui, nosso patrocinador tem um novo jogo chamado Fortune Double, que é o jogo do Pandinha. Tô com 3.060, eu vou botar aqui 200. A gente vai botar no vermelhinho. Basicamente, eu tenho que apostar nessas cores aqui, ó. O vermelho, o roxinho ou o dourado. O dourado, ele pode pagar até 250x, só que é mais difícil que cair o dourado, tá? E o vermelho e o roxo pagam 2x. Então, eu botei 200, põe no vermelho e eu perdi. Beleza, né? Lembrando, jogar com responsabilidade, isso aqui não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai ficar rico, você não vai fazer renda. Isso aqui é pra entretenimento, tá? Tem gente que curte jogar. Isso aqui é entretenimento total. Então, sempre muita consciência. Sempre jogar com responsabilidade. Então, beleza. Fui no roxinho agora, tá? A plataforma também tem aí suporte 24 horas durante 7 dias a semana. Então, qualquer problema, fala com eles que eles vão ajudar vocês. Fui no roxinho... Boa! Deu roxinho. Deu roxinho. Ganhamos 400. Deu uma recuperada boa, hein? Deu uma recuperada boa. Será que a gente bota um 300 e vai de roxo de novo, mano? Será? Vamos de roxo de novo? Vamos ver se o Panda vai nos trazer alegria. Tá? Seria muito da hora. A plataforma agora também tem saque e depósito via Pix. Ficando mais fácil e rápido pra todo mundo. Vamos, 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 vamos roxinho de novo. Ai! Parou aí, parou aí. Boa demais, mano. Boa demais. Ganhamos 600. Terminamos aí com 3.300. Eu vou ficar por aqui. Achei que tá ótimo, né? Lembrando mais uma vez. Você pode depositar via Pix. Você ganha um bônus de boas-vindas se usar meu cupom. De um total de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais aqui da plataforma. Beleza? Lembre-se, muita consciência. E agora, mais um zagueiro. Agora, o Tomori veio pra quebrar tudo. Araújo, radioativo e essa aqui é braba de fogo, hein? Já testei. Ela é brabíssima. Eu vou pegar o Tomori aqui de fogo. Tá pegando fogo mesmo e vem pra cá. Lateral direito. Ih, rapaz. Lateral direito. Deu ruim, hein? Vai na esquerda. Donniei vai nos trazer um bom jogador. Lizarazul sempre aparece e é um bom jogador, né? Nosso batalhador Lizarazul. O operário Lizarazul. No gol, vamos com esse carinha aqui. Ah, Vini Júnior, Rooney. Temos peças interessantes? Temos. Mas eu acho que dá pra pensar em coisa melhor. Começando aqui com um goleiro reserva, né? Ixi, rapaz. O goleiro reserva e titular não estão aquelas coisas, né? Opa, 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 opa. E, ah, vai nos ajudar aqui na direita. Toma. Acho que o nosso meio campo central está carecendo de boas peças. Vamos pegar aqui o Bremer. Talvez o Bremer vire titular. Isso. Agora temos que focar na meioca central. Ei, rapaz. Ninguém de bom. Vamos de ito. Também precisamos melhorar a nossa ponta direita. Opa, Isco joga de meio campo central, hein? Ele faz. Cara, que cartinha da hora essa cartinha de fogo. Também tem o Wirtz, que também faz a meioca central. Difícil escolher, hein? Um é centurião, o outro é de fogo. O Isco é mais rápido. Perde na finalização, perde no passe, na condução. Mas ganha na defesa e no físico. Cara, eu vou com esse Isco aqui, porque essa cartinha dele está muito brava. E aí, cara, vamos tirar a pior aqui do time. Opa, 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 opa. Cantona pode nos trazer ali uma alternativa para o Rooney. Não veio ninguém que eu vá usar. Esse cara joga no ataque também. Eu queria meio campo central, né? Então, vamos de Cantona. Aliás, o Cantona sempre aparece, né? Meio campo central, temos agora a Wirtz. Apareceu o Wirtz, eu não escolhi. Agora temos a Wirtz e temos o Auar. Ele faz a meioca central também, 88. Então, o Edson jogar fora, vem pra cá. Tá faltando vir uma peça daquelas, tá ligado? Quando eu falo daquelas, é uma peça completamente diferente. Tipo assim, uma cartinha 95 pra mais. Um Pelé, um Zidane. É o que tá faltando. Ó, Griezmann no ataque interessante, hein? Vamos ver se a gente tem a sorte nessa reda final. Cafu vai ajudar muito. Caramba, velho. Vamos até o Pepe aqui pra ajudar, mas vou pegar o Cafu. A gente melhora também nossa lateral agora. Tem que vir o ponto direito é malucão pra gente. Jokou. Operar o Jokou, será que vai fazer a diferença? Será que vai nos ajudar? Cara, não tá um draft ruim, né? Assim, já conseguimos coisas bem melhores. Mas não está ruim. Ó, 87. Mas eu acho que eu vou tentar montar outro time. Tentativa número 2 de um time épico. Começamos aqui com o Yarazabo. Agora uma tática muito ofensiva, né? Pra quem tem problemas pra marcar, tipo eu, sofre. A gente vai agora com o Jokou. São dois meio campo aí pro lado direito. Um ponto meio campo pro lado direito. Agora atacante. Opa. Opa! O robozão de inverno chegou. O verdadeiro merecedor do FIFA The Best. Tô brincando. Aqui tem uma polêmica do Messi, né? Que ganhou e não merecia. Porque eu tô super fã do Messi. Pra mim é o melhor jogador aí da história. Eu acho do Pelé, mas enfim. Vocês entenderam, né? Mano, o Messi é absurdo, absurdo. É extraterrestre. Mas eu, eu mesmo confesso que o Messi não mereceu The Best. Acho que até o Messi mesmo, né? Ele deve falar, cara, eu não merecia. Mas o pessoal votou em mim. O que eu posso fazer? A verdade é que o Cristiano Ronaldo teve um ano maravilhoso. Mas acho que o Haaland era o grande merecedor do prêmio do FIFA The Best. Essa é a verdade. Quer dizer, verdade pra mim. Galeno, pelo meio lado esquerdo aí. A gente teve o Vini Júnior ali. Bom demais. E agora o Eriksen na meio-campo central. Esse time aqui tá prometendo, hein? Esse time aqui tá prometendo. Mas no meio-campo central, vou pegar o Claudê Mauricê. Mas é assim, né? Só o Paquempel, Rubem Dias ou essa jogadora do Arsenal. Vamos de Rubem Dias. Por enquanto, assim, quem me empolga mesmo é o Rubem Dias, o Cristiano Ronaldo e o Vini Júnior. Já o outro zagueiro, a Pissoba aqui, brabo. Gavardiol, brabíssimo. Vamos de Gavardiol? Aquele maldito em 93 agora ia fazer a festa aqui pra gente, hein? Vamos pegar essa jogadora. E agora temos até o Giroud no gol. Mas aí eu vou de Mendy. Deixa o Giroud pra jogar no ataque mesmo. Deixa o Giroud lá no Milan. Quietinho, lá dele. O goleiro aqui reserva. Deixa eu pegar esse cara. Precisamos de um zagueiro bom. Ou uma zagueira boa. É isso. Temos até esse cara aqui, ó. Não faz um upgrade tão grande. Então deixa o lateral esquerdo. Vai, Doni. Manda um zagueiro aí nervoso pra gente. Não mandou. Enquanto a gente tá sobrando com aquela jogadora na zaga, a gente tem que achar uma solução melhor. Meio-campo. Deixa eu ver. Precisamos de meio-campo pelo lado esquerdo. Temos esse golovinho aqui. Guardo Galeno. A gente ganha a classificação geral, perde o entrosamento. Aí sim, Doni. Dois meio-campo. Três, né? Temos o Renato Sanches. Castelanos também é brabíssimo. Não, todo mundo quebrava, tá? Mas eu vou pegar a melhor do mundo. 91. E aí dá licença que ela chega aqui pra ser titular. Ô, de balinha. De balinha faz o meio-campo ofensivo também, mas não tem meio-campo ofensivo. Aspadori, mas vou pegar o de bala mesmo assim, né? Tá vindo bastante dessas cartinhas de inverno nesse time aqui. Tá vindo várias. Mbappezinho, Toure. É, vou de Toure aqui. Vou de Toure. E aí o Eriksen aqui perde a vaga. Também o que eu tô gostando. O que eu tô gostando é dos lados. Tanto lado esquerdo, tanto lado direito. Agora a gente tem o Rivaldo. Rivaldo dá pra jogar no lado esquerdo. O Barnes também. Até o Ossirin que é brabíssimo. Mas aí, ó. A gente já melhora o nosso lado esquerdo e ganha muito trozamento. Também tem o problema da zaga, né? Jaco Benzema. Aí o Benzema pede licença também. Rafael Leão. Dembélé faz o meio-campo esquerdo. Tem campo direito? Faz. Pô, é uma, né? Ele corre bem. Ele ajuda. Tem o Rafa Leão, mas a gente tem o Vini Jr. em Rivaldo lá, velho. Vou de Dembélé mesmo. Vamos ver se a gente ganha em trozamento. A gente perde. Deixa ele, por enquanto, no banco. Era um zagueiro. Um zagueiro aí pra gente fechar o time. Pumba, moleque. Não vem um zagueiro brabo. Vai, Doninho. Manda agora o Maldinizão aí, nervoso. Rodrigo, né? Rodrigo faz a ponta. Faz a ponta direita. Também é uma cartinha bem boa dele. Pra gente pensar e deixar ele como titular. No lugar do meio-campo direito ou do meio-campo defensivo. Vou deixar aqui assim, ó. Vamos pro treinador. Nenhum treinador nos deu em trozamento. Então a gente vai pegar esse sorridente aqui. Cara, robozão, o verdadeiro bola de ouro. Aqueles. É o nosso grande destaque junto com o Vini Jr. Vamos pro jogo, vai. Esse coif vai me encher o saco. Rapaz, esse coif vai fazer eu sofrer. Deu a bola no Vini, hein? Faz o gol. Ai, perdeu, velho. Faz o gol, Rodrigo. Caramba, velho. Não. Olha o Cris. Olha o Cris. Rapaz, pegou o goleiro, mano. Vamos, Cris. Vamos, Cris. Ai, não deu. Caramba, essa bola... Tira aí. Ficou com ele ainda, velho. Bola no Vini, hein? Sai que o Vini chega. Chegou. Cusou. Ah. Agora, hein? Olha o Vini Jr. Aí foi. Aí foi. 1x0. Já era pra ter feito antes, vai. 1x0 o gol do Vini. Cuidado que ele vai passar, vai passar. Aí fica nesse sebo, vai pra um lado, vai pro outro. Boa. Ó, bola. Vini Jr. Vini Jr. Ai, quase um golaço, mano. Vamos ver se o Cris consegue aqui alguma coisa pra gente. Bola pra ele. Ah. Passou perto. Tô, bola. Agora. Uh, não, velho. O jogo me tirando o gol. Quando que não entrou essa bola aí? Ah, sacanagem, velho. E agora? Vamos tomar o gol pro Cruyff? Vamos tomar. Vamos tomar. Ai, que jogo safado, velho. Jogo safado, mano. Ai, na moral, e aí? Que jogo safado. Não é possível, velho. Tirou um gol nosso lá com o Cristiano Ronaldo. Como que ele perde aquele gol? Jogado do Vini. Ah, agora a gente faz. Aí o jogo vai lá e me dá um gol. Porque no lance seguinte eu faço. No lance seguinte que ele fez, eu vou lá, saio no meio-campo e faço o gol. 2x1. Ah, olha o passe meio que é tréfico que deu certo. Tem que rir mesmo pra não ficar... Pra não pistolar com esse jogo. Tem que rir. Passe meio que é tréfico que deu certo. Daria pro golaço do Cruyff, né? Tá vendo ele de novo. Caramba, quase tomamos virada. Faz o gol. Toma. Toma. A melhor do mundo fez. 3x2. Que jogo maluco. Que jogo é pra mexer com a nossa cabeça, mano. Aqui, ó. Toma. Golaço do Vini Júnior. 4x2. Golaço. Pra dar aquela humilhada. Que isso. Ó o Vini Júnior de novo. Ó o Vini Júnior de novo. Mais um. 5x2. Os gols começaram a sair no finalzinho do jogo, mano. E adeus pro nosso adversário. Nosso ataque, Cristiano Ronaldo e Vini Júnior funcionou, hein? E aí o Vini Júnior vai pegar a bola. Mais um com esse Cruyff aí. Meu Deus do céu. Bola no Vini. Tem espaço. Pô, bola no Vini. Por cima. Quase, mano. Problema é isso aí, ó. Ai, ai, ai. Mendy. Encaixa a bola. A bola volta no Cuscas. Tá no meio. Bateu. Caramba. Voltou do... Ah, não. Cara, voltou pra ele. Aí, beleza. Ele chutou no meio. O Mendy aceitou. 1x0. Caramba, hein? Ô, Vini. Faz o gol. Isso, Ronaldo. Rapaz, o Vini Júnior tá destruindo aquele cantinho lá. 1x1. Tudo igual. Foi jogada. Ai, era só empurrar pra Aitana fazer o gol. Até agora, hein? Ele tem um trio de icon ali muito poderoso. Cuscas, Eusébio. Aí, olha aí, ó. Nossa, o Mendy tá com o braço curto que eu vou te contar, velho. O Mendy tá de sacanagem com a minha cara, hein? Cara, bolas defensáveis. As duas. As duas. A do Bernardo Silva e essa da Aitana aí. Vini Júnior. Vini Júnior. Ih, jogadaça do Vini, cara. 2x2. 2x2. O Vini tá destruindo. Falta só o Mendy nos ajudar. O resto até que tá bem. Ó o Puscas. Ah, Mendy. Pegou uma, hein? Pensei que ia frangar. Ó o Cris de fora da área. Uh! Fala! Feta-se aqui. Fala do homem. Golaço. 3x2. Bolão do Toure, mano. Nossa! Gol pelo Toure. Fez um passe de GPS, mano. E o Pou mandou bem também, é claro. Boa, Vini. Boa, Vini. Ah, que golaço. Dois elásticos e caixas. 5x2. Rapaz, Vini e Júnior e Cristiano Nauta estão jogando muito nesse draft. Agora, hein? Voltou pra ele. Errou o passe e deu certo, né? Passou nada a ver lá. A bola chegou certinho. Federico Valverde. Ai, tomamos. Proif. 5x3. Sem ficar ligado, né? UFC, FIFA é assim, né? Você tá ganhando de 5, quando vê, tá tudo igual. Boa, faz Vini, faz Vini, faz Vini. Pegou o goleiro. Onde eu colo? Chuta, 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 chuta. Ai, perdeu o Aitana. Ai, ai, ai. Perdi o ângulo. Vini. Ah, Ted Stegen pegou. Cris. Uh. Seis. Gol dele. Olha o Cris. Sete. Sete. Sete a três. Muito bem o time, hein? Cristiano Ronaldo e Vini Jr. destruindo. E agora, ó. Ele que pega a bola, hein? Quatro gols. Rapaz do céu. De novo o Cruyff. Não aguento nada. Esse aí tá muito apelão. Esse aí tá muito apelão. Cara, todos os times a gente pegou com esse Cruyff 95, velho. Olha isso. Jogadaça. Pegou o Mendy. Agora ele pega, safado. Boa, Vini. Boa, Vini. Boa, Vini. Ah, não. Boa, Vini. Boa, deu certo. E aí, pensei que o Vanaique ia cortar, mano. Que golaço do Vinicius Jr., velho. Que golaço do Vinicius Jr. O Juiz deu gol contra. Mas que jogadaça. E ainda rolou um Maia, Vini. Agora, toma. Toma. Cara, ele bota o Messi, Ronaldinho Gaúcho e o Cruyff pra jogar. Fica desigual o negócio, mano. Bagulho. Essa bola é pro Messi. Vai, Mendy. Ah, meu Deus, Mendy. Que demora pra sair do gol, velho. Olha isso, mano. Sozinho. Ele só vai andando com o Cruyff, com o Ronaldinho e com o Messi. Não dá pra roubar a bola. É só andar mesmo pra frente ali. Olha isso, velho. Que coisa indica. Eu batendo e voltando pra ele fazer o gol. Vai, faz o gol, filho. Faz. Perdeu ainda. Começou a giradeira. Começou a giradeira. Doideira, hein? 2x1. Acho que a gente não vai conseguir tancar esse time aí, cara. Ele tem um time muito bom. Ele é bom. E ele fica girando de lado pro outro e ninguém consegue roubar a bola, cara. O jogador, mesmo botando em cima ali, não rouba. Ele girou que nem um Blade Blade, né? Inclusive, acho que essa é uma das minhas maiores críticas nesse UFC. Essa gameplay de ficar girando de um lado pro outro. É impossível quando roubar a bola. Sério. Wesley Schneider. A zaga toda desorganizada. Ah, Mendy. Estica o braço, Mendy. 3x1. Ele vem carregando o ataque. Pra ver ele girar. Já vai, vai pra cima. Vamos ver. Eu acho que bateu. Cara, parece que eu não sei jogar. Pifa. Essa é a verdade. Parece que eu não sei jogar, mano. Doideira. Aí. Olha isso. O que tem entrado, mano? Vai, Cris. Tenta. Vai. Meu Deus. Chuta. Pegou o Yashin. Vai, Cris. Ah, Yashin. Inacreditável. Vilani tá fechando. Bate colocado. Pegou. Olha a minha zagueira, ó. Meu Deus. Ai, goleiro. Meu Deus. Que golaço. Que golaço. Ai. Que raiva do feijogo, maluco. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. O cara é um monstro. Mas, cara, a gente teve chance de fazer gol e a nossa bola não entra. Ah, tá ele. Bota o pé. Vai. Chegou. Como sempre, né? Já tá uns 5x3, pelo menos. Vai. Vai, Cris. Ah, chuta, Cris. Cabeceia. Sei lá, mano. Olha o bruxo. Olha como ele bota... Ah, meu Deus do céu. Já não basta jogar bem. Você tem uma sorte gigantesca. Ele chuta, foi o gol, mano. 6x1. Sonhamos com a chegada na final. Terminamos um sonoro. 6x1. É, o cara jogava muito. O time dele tava muito forte. E também ele teve uma sorte gigantesca, né? Eu não digo que não era pra ele não vencer a partida. Era pra vencer, mas era pra gente ter feito mais os dois gols, pelo menos. E é isso, cara. Deu ruim aqui, ó. Eu não fiz nada. A gente perdeu o jogo e saiu até do Ultimate Team. Aí o servidor da EA. Que doideira. Ó, no momento o serviço do futebol Ultimate Team está com alto volume de tráfego no servidor. Caramba, fala da dona EA, que ela tá passando mal aí, ó. Todo mundo jogando Ultimate Team. E os toques tão chegando. É isso, rapazado. Pra quem pede o draft completo, vamos até a terceira partida. 6x1 doído. Doído. Dá vontade de jogar controle na parede. Às vezes dá vontade. Dá vontade de sair no meio da partida. Dá vontade. Mas é isso que a gente tem pra hoje. Tamo junto. Até mais.